E como tudo o que é coisa que tu merece A gente se vê como uma chiflé Que se trova, mas tinha medo agora que demora Com esta música que tudo é gravado A gente se vê como um imediato Com o que tudo é que me lembra, chiflé 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 E como tudo o que eu me pude em que te sã Faz o lugar que eu te rimec em sã Com o casamento em que se rãnão Para não se impresso Para que tudo continue sem parar Fundamental para a vida não estar Nesta vida tentando comércio se impresso Vem cá, gelado na mão Vem cá, sabor ao tomão Vem cá, gelado salão Perto no meu coração Lá, tão frio que está Se está, dá-me a tua mão Lá, muito frio, saudade Perto no meu coração Quero estar bem perto Perto do calor que tens para trás Quente, 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 quente Quente até queimar Gelado, gelado Não és por aí, por onde vais Frio, frio, frio Não te bastes mais Está mordo, está mordo Estás a fazer chegar ao pé de mim Quente, quente, quente Até escaldar em mim Lá, está mordo, já está Para subir a tensão Já é bom e saudar Em uma velha do coração Já é bom e saudar Estar em alta tensão Já não quente a cantar O grande do meu coração O carbo do meu coração O carbo do meu coração Onde é na manhã Vai e bom todos os da manhã Vai e bom todos os da manhã Vai e bom quatro da manhã Vai e bom cinco da manhã Vai e bom já seis da manhã Vai e bom sete da manhã Vai e bom oito da manhã Vai e bom a sete da manhã Para dois, saber o que virá depois Vai e bom 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 Baimo Vou levar-te para casa, tomar conta de ti Dar-te um bom banho, vestir-te um pijama aqui Fazer-te uma papinha, bater-te na caminha Lé-te uma historinha e deixar-te bem caminha Ouve bem, preciso de alguém que me amado Que me der um bom dia com um sorriso bem rasgado Amor pela manhã, dia da tarde, dia do fim do dia Mais um pouco quando o sonho era que eu cria Não é preciso muito, é muito simples, não quero nada Só quero amor bom, cadê no seu idealidade Faz-me vir e eu prometo que não te faço jurar Tanto é bem de mim, e eu bem de ti, vou tratar Olá, minha, quero tratar de ti Dar-te um bom banho, tenho tudo aqui Chego, sou um pouco perto de ti Na medida que nunca me senti assim Yeah, yeah, na 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 Yeah, 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 na 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 Hey, nós chegamos a partir da na hora do pôr em pedra Chego, dou a carne, tudo frio, ninguém é de festa Ninguém estoura, e a noite só acaba, todo frio, todo grado Hey, nós chegamos a partir da na hora do pôr em pedra Chego, dou a carne, tudo frio, ninguém é de festa Ninguém estoura, e a noite só acaba, todo frio, todo grado Cá dentro, nossos cintos, já tamos no ar Com o brilho, com os olhos, porque o bacate está a trepar Chin, chin, esta é a nossa festa Vamos brindar, vai acima, vai abaixo Me dá, 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 dá Vem e mexe-me, se for o coro Não aguento, conta que a batida, vou e tomo Olha aqui, caleta, capa ou façam Sou minha, já devia querer pagar mais ou não Se livrar uma grande a noite, dá uma grande a vibe É tão grande a feeling, tá tudo alright Hoje estamos em grande, hoje estamos por aqui É que é minha chance, está feliz You say I want for the trouble, too, for the time Come on, y'all, let's rock up Põe naquilo, põe naquilo som Põe naquilo, põe naquilo som tão bom Sinto este som, este som tão bom Já sabes qual é a mim, vale a pena dizer Dou-te uma dica, quarta-nás, o que deve estar a ver Quero aquele som, aquilo que me faz vibrar Aquilo que me faz mexer, aquilo que me faz dançar Não podes parar, e eu sei bem que tu não paras Tens aquele que eu vou por sorrisos nestas caras Sabes aquilo que eu gosto, sabes aquilo que eu sou Aquilo que eu sinto quando um samba-no-no-no Tentas lembranças e noites tão passadas Estranho mas que eu venço, são todas recordadas Põe o teu som, mano, que estás a contar Ah! Mas eu quero ouvir aquilo som them se faz seu dedo Põe naquilo, põe naquilo, põe naquilo som Põe naquilo, põe naquilo som Põe naquilo, põe naquilo som Sinto este som, este som tão bom Põe naquilo, põe naquilo, põe naquilo som Põe naquilo, põe naquilo som Põe naquilo, põe naquilo som Sinto este som, este som tom bom 나는 positiva, underground Aquem sente, sente até ao fim e sente o nosso Som Ao agente do mais puro, a partir , tudo Reconhece que tu tem muita pique e com um tipo Não fazes confusão e escua O projeto está na minha rua e não na tua Eu represento o que tenho e o que tenho represento É certo como a chuva em dezembro E nunca qualquer um que lutei para estar aqui O mesmo de sempre continuará sempre aqui O anjo da inveja e perde quem merece Por si aquilo costumo não vale a pena dizer o resto Amor A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar A xerra da casa foi a mão no ar Obrigado.